Música É o pontapé inicial de todos contra a fome em nosso município Vitor, fala um pouquinho como é que está o elenco da equipe dos garotos de fibra Atual campeã do campeonato futsal Rio de Janeiro na 10 Minha equipe está focada como sempre no campeonato Meus garotos treinam futsal de hoje E vamos com tudo, não tem esse negócio favoritismo, esse negócio de dizer que a gente é favorito, não é Vamos com tudo e vamos para ser campeão novamente Algumas contratações de fora já para ser divulgada, Vitor? O Fred Gol, o Léo Café, Vassoura, Batom, está tudo no meu time aí, fechado E o caso do Iago, que estava com o pé nos rodados, ele que está com uma paixão querendo jogar nos rodados Mas as informações dão conta que vocês não liberaram a ficha do garoto Não, a gente não liberou a ficha dele Mas só que a equipe dos rodados estava fazendo a mente dele, dizendo que ele não tinha vaga em nossa equipe Mas em nossa equipe não tem ninguém decidido quem tem vaga ou não Quem mostra futebol é quem tem vaga Então o Iago está no pensamento nos garotos? Está no pensamento nos garotos Pronto